Música Boa tarde galera do Superação, beleza? Mais um vídeo aí do Jonathan Gonçalves Estamos aqui na casa da Márcia, lembra da Márcia? Aquela pessoa que a gente ajudou com a cesta básica Que tá passando por um problema de saúde Estamos aqui, ela tá firmona hein Mas antes de mais nada aí, vamos deixar aquele like Vamos se inscrever no canal E ativar o sininho pra receber todas as notificações, beleza? Ela tá aqui do meu ladinho, ó E aí Márcia, você tá boa né? Ó, o que o pessoal tem que fazer mesmo? Ativar o sininho A galera toda aí unida, ó Aqui o filhão, o maridão que não participou ali, ó Do lado, dando essa força aí Quantos anos de casado mesmo? Pode fazer 20 mesmo Olha, 20 anos é boldas do que? Tem alguma bolda aí? A Mariazinha aqui, ó Maria? E aí Maria? Dá um tchau pro tio Olha o sorriso lindo dela, ó A galera toda reunida aí Estamos aqui fazendo essa visita pra Márcia, né? Pra dar essa motivação pra ela superar todo esse problema aí, ó O... O... Sogro dela, né? De... Paraíba Vem de longe, hein? Aqui, ó Sogro da Paraíba aqui, ó Sogrão, dá um tchau aqui pra nós Manda um beijo pra Paraíba Fala, povo da Paraíba Um beijo Ativo, sininho Aê Estamos ali do lado com a filha Que tá esperando mais uma garotinha Que vai se juntar com a Maria aqui E vai botar terror na casa, hein? Daqui a pouco tá com a máscara dos caretas aí, ó Aí, peça Aqui, ó Cuida bem da menina, hein? Tem que cuidar mesmo, ó Tá vestindo uma camiseta bonita, ó Real Madrid Ah, você tava com essa camiseta quando eu te filmei Eu filmei um cara com a camiseta do Real Madrid Então é isso daí, ó Galera toda reunida Vamos deixar aí um recado aí Márcia Superação total pra tu, viu? Logo, logo nós vamos curtir uma piscina E pegar a família toda e levar pra aquele clube Que eu já sei onde é Mas eu ainda não fui onde Eu não sei não onde é, não Só preciso do convite pra me levar lá Ah, você quer o convite pra você, né? É, vamos a família inteira Levar a Maria pra tomar banho de piscina É isso aí Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações E o principal Vamos mandar aquele jóia, né, gente? Explode o botão do jóia aí, valeu? Tchau, tchau Salve, salve, família Beleza Estamos aqui na casa da Márcia Lembra da Márcia? Aquela mulher que a gente teve contando a história dela Tá se recuperando aqui, viu? Só que antes daí Eu vou deixar aquele recado Não deixe de se inscrever no canal, né? Ative o sininho aí Pra receber todas as notificações E o principal aí, gente Explode o botão do jóia Beleza? Estamos aqui na casa da Márcia Aqui, ó Batendo papinho gostoso Márcia vai dar um tchauzinho pra nós Põe o joinha pra ele Aí, ó Tá vendo aí? É aí o filhão dela do lado lá Estamos aqui, ó Com o sogro dela Que veio de onde mesmo? Paraíba Paraíba Ela tá preparando ali um Mingau de Maria Mingau de Maria Vou pegar a Maria Olha a Maria tomando um mingau Quem lembra da Maria? Olha a Maria Oi, Maria Olha a Mariazinha aí Que lindinha Tomando seu mamar Olha O garotão do lado lá Já tá cortando logo um coco Pra nós tomar, ó O bicho manja no facão, hein? Aí, dá um salve pra nós aí Aí, ó Vamos tomar água de coco agora, hein? Sabe o joinha aí, viu? Explode o botão do joinha, hein? É isso aí, gente Estamos aqui na casa da Márcia Fazendo sua visita pra ela aí Pra motivar mais aí A cada vez ela superar esse problema Né não, Márcia? É sim Vou encerrando aqui Certo? Que aí a gente vai bater um papão aqui, ó Márcia vai dar um tchauzão Gostosão pra nós E explode o botão do joinha, hein, gente? Se inscreve no canal Valeu Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!